A física quântica me faz tão feliz. É, legal. É como ver o universo nu. Versão brasileira CineVídeo Oi, vocês têm um minuto? Claro. O que foi? Olha, eu tava pensando na piadinha do Sheldon sobre eu filar a comida de vocês, e aí... Ah, não foi piada. Mas eu entendo a sua confusão, já que eu sou o piadista oficial do grupo. Peraí, peraí. Você é o nosso piadista oficial? Sim. Prova. Toque, toque. Quem está aí? O físico que interrompe. O físico que interrompe... Move on. Enfim, eu recebi uma graninha que faltava do meu comercial e pensei, por que não comprar presentes para os meninos para agradecer? Então, Sheldon... Tcharam! Um teletransportador de jornada nas estrelas da Mego de 75 lacrado com ação de teletransporte real... Minha nossa! Onde você arrumou ele? Com o Stuart, na loja de quadrinhos. Você foi à loja de quadrinhos sozinha? É? Foi legal. Eu entrei e dois caras tiveram ataques de asma. Foi bem maneiro. Bom, isso pede uma expressão de gratidão. Vou ganhar um dos raros abraços do Sheldon Cooper? Dessa vez, não. Ou eles não seriam especiais. Obrigado, Penny. De nada. Relaxa, eu não esqueci de você. Leonard, eu vou te dar uma... etiquetadora! Que bom! E também está lacrada. E comprei um teletransportador também! Que maneiro! Vejam, ele foi desenhado especialmente para o meu boneco de ação antigo do Sr. Spock. Ai, que ótimo! Abri a caixa e punha ele aí dentro. Abri! Por Deus, não. Por que? São brinquedos. Não, eles são originais. Gente, não dá para abrir a caixa rapidinho. Quando você abre a caixa, perde o valor. Sei, sei. Minha mãe disse a mesma coisa sobre a minha virgindade. Só que foi muito mais divertido abrir e brincar com ela.